e recentemente eu trouxe para vocês um vídeo mostrando algumas dicas ali para você fazer até o momento no jogo onde você enfrentou apenas um nerd gigante e nesse vídeo vou mostrar uma outra possibilidade para vocês nesse mesmo ponto até a progressão ali matou nerd gigante fica faltando os dragões anciões ali para fechar a história ok então eu vou mostrar hoje como conseguir o elemento crítico e algumas sugestões para quem quiser já explorar isso antes de finalizar o game beleza eu espero que vocês gostem lembra se vocês puderem dar uma moralzinha no twitter e no instagram do canal ajuda muito eu sempre deixo o meu link aí na descrição faço lives lá no tweet quem quiser acompanhar é só seguir leps tv e caso você queira apoiar o meu trabalho sempre deixo algumas recomendações de links para vocês na descrição basta acessar um desses links aí na loja da Amazon se você comprar qualquer produto na loja da Amazon acessando pelo meu link eles sabem que vocês foram indicados por mim dessa forma vocês me ajudam muito Beleza então dado esses recados bora para o vídeo em relação ao último vídeo que eu mostrei para vocês como focar no 100% dano crítico né uma build de dano puro que que a gente mudou já tendo matado aí o nerd gigante né o que que mudamos na parte de equipamentos vou começar mostrando para vocês o que que a gente mudou né já que o nosso foco é mais elemental e o elemento crítico a gente tava usando o dragão rei e da 2.000 exploração de fraqueza aqui no do capacete porém a gente substituiu pelo óculos do estrategista para isso você vai precisar farmar alguns minérios que são raros minha sugestão vai no centro de recursos filtra o local e procure uma investigação que tenha afloramentos rochosos abundância em afloramentos rochosos dessa forma você vai conseguir minerar mais fácil esses minérios raros o nova cristal você vai pegar nos planos coralinos pedra de chama a céu e minério difundido você vai pegar na fenda do ancião só pegar essas investigações aí com abundância de minérios aí você já vai conseguir pegar muito mais facilmente tá de resto pessoal a gente teve que ir atrás agora do peitoral do rataus ok nos dá dois níveis de exploração de fraqueza e mais uma parte de rataus aqui no caso a perna e dá mais um nível de exploração de fraqueza e armadura do rataus ele pede duas peças para que você consiga o elemento crítico vai aumentar o nosso dano elemental então bem interessante se você quiser focar já no dano elemental nessa reta final do jogo e já se começar a se preparar também aí para explorar para a expansão iceborne ok de resto a final a gente manteve aqui a cintura do lugar um e também o lingote aqui que nos dá dois níveis de reforço de vida para dar aquele businho de vida já que vamos enfrentar alguns dragões anciões nesse ponto do jogo ok então a principal mudança foi o óculos e o peitoral aqui do rataus para a gente conseguir o segundo a segunda peça de ratalus e conseguiu elemento crítico da parte de equipamentos nesse momento do jogo o que que eu fiz isso fica muito a critério de vocês se vocês querem farmácia querem só fazer o dano bruto mas eu sou um cara que gosta de aproveitar o jogo gosta de testar elementos e tudo mais para vocês basicamente vou mostrar para vocês o que eu farmei tá então aqui ó em melhorar equipamento vou pegar um transmachado qualquer e o que que eu farmei para essa fase final do jogo para mim alguns bons transmachados então eu peguei aqui para uma chave de fogo e o ratalus tá dá 15% de afinidade de 150 por cento de fogo para enfrentar o valrazac ok você pode vir até essa terceira até esse terceiro ponto aqui para mim não estava mostrando no momento mas aqui você já consegue ver se precisa de material de ratalus lazuli isso aqui pessoal vocês adaptem para a arma que vocês estão utilizando tá procura de fazer uma arma elemental de fogo da arma que você está usando seja bacana então eu farmei aqui é um transmachado de fogo já na parte de raio para enfrentar o kushala da hora eu fui atrás de um transmachado de raio eu fiz esse aqui que dava já 180 de elemento raio afiação azul e 630 de ataque aqui ok a melhor do que esse seria o do kirin que até esse ponto do jogo a gente não enfrentou muito o kirin ainda e fiz também um transmachado elemental de gelo para enfrentar o teostra e já dá aquela facilitada e esse transmachado da legiana já tem 300 de gelo aqui bem interessante também tem fiação azul e um pinguinho de afiação branca basicamente foi isso eu fui farmá claro tem um farmzinho pesado aqui no caminho né galera vai ter que farmar garras vai ter que farmar alguns itens um pouco mais chatos como a gema da legiana e consome um tempinho né querendo ou não você for pegar por exemplo a última arma aqui do ratalus né de fogo vai precisar de uma rubi mesma coisa aqui para o elemento raio né precisei de gema de serp algumas garras de tobe kadashi glândula trovejante e por aí vai alguns minérios também tá então tudo isso aqui demorou um pouco para pegar mas se você tiver jogando sem pressa querendo curtir o jogo recomendo que vocês façam em termos de equipamentos mostrando aqui com a arma de fogo por exemplo a gente ficou com 55% de afinidade tá mas o mais importante as skills olho crítico tá no talo reforço de vida no talo também já que a gente vai enfrentar os dragões anciões floração de fraqueza no máximo coloquei dois níveis de resistência atordoamento mestre do salto e basicamente o domínio de ratalus que é o elemento crítico que é o principal já que a nossa build é focada em elemento beleza então agora vamos as skills detalhadas aqui as skills detalhadas então elemento o olho crítico aumenta o nosso dano de fogo água raio gelo e dragão no final do jogo a gente vai focar mais o fogo no valhazak certo gelo ali no teostra e raio no kushala da hora basicamente olho crítico vai nos garantir mais 40% de afinidade afinidade para quem não sabe é a probabilidade de você conseguir o dano crítico quando você acerta uma parte fraca do monstro então a gente tenta colocar nossa afinidade em 100% olho crítico já dá 40% a nossa arma dá mais 15 então já fica 40 mais 15 55% de afinidade base certo a exploração de fraqueza nível 3 ela nos garante 30 por cento aí de afinidade e mais 20 por cento se você causar ferida no monstro e acertar um golpe ali naquele ponto fraco ok então se você fizer isso aqui a gente vem 50% de afinidade mas os outros 55% que vieram da arma e do do olho crítico a gente fica com 105% de afinidade ok a resistência a atordoamento nível 2 já ajuda em alguns monstros aí principalmente até ostra por exemplo que com as explosões e fogo dele te deixa muito atordoado tá basicamente fica a seu critério essas skills de nível 1 isso aqui é o principal que você precisa saber em termos de adornos nesse momento do jogo você pode estar com alguns adornos diferentes dos meus então fica seu critério mas não que eu sempre indico essa bujo porque nessa parte final do game você vai ter que coletar muitos rastros ali dos dragões anciões antes de enfrentá-los ok isso é uma parte e o sabujo ele ajuda muito porque ele aumenta a taxa de antes de enchimento de investigação né dos rastros e tudo mais em 50 por cento então se puder usa aí a joia de sabujo muito provável que durante o farmzinho você tenha ganhado alguma ok reforço de vida a gente tem uma parte de armadura que vem com dois níveis então a gente coloca um nível para fechar os três os demais joias aqui fica a esse seu critério coloquei resistência atordoamento porque é o que mais poderia poderia nos causar problemas aí se quiser colocar alguma resistência elemento ou alguma outra coisa comer rapidamente enfim fica mais o critério de vocês aqui beleza dessa forma então a gente encerra o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar sua avaliação comentário se esse vídeo te ajudou alguma sugestão de vídeo que você tenha em mente né se tiver alguma dúvida também e no mais é isso meus amigos não deixe de conferir as nossas playlists aí com outros vídeos de dicas para vocês tá só dá uma olhadinha tem bastante coisa para ajudar os mais variados players mas é isso então meus amigos eu vou ficando por aqui e vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí